Fala galera do canal Edson do Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago pra vocês a segunda parte do vídeo de aquisições de discos do mês de julho de 2023 o mês que como eu já falei pra vocês foi o recorde de aquisições pra coleção também já expliquei que ao longo dos próximos meses provavelmente não vamos ter esse quadro de aquisições porque eu vou dar uma boa diminuída por uma série de fatores entre eles também porque eu peguei muitos itens ao longo desse mês, que é o mês que eu estava de férias, então além das compras online que eu fiz também fiz alguns garimpos presenciais aqui algumas coisas eu já mostrei lá na parte 1 do vídeo, 16 desses itens incluindo os DVDs que foram 6 no total, as fitas cassete que foram 3 e os LPs, os discos de vinil que foram 7, vou estar deixando o link aí no card se alguns de vocês ainda não assistiram a primeira parte eu recomendo que depois desse vídeo assistam lá também porque tem esses outros formatos e hoje na parte 2 eu estarei mostrando apenas aquilo que entrou em CD pra coleção no total foram 35 CDs no primeiro vídeo quem assistiu vai lembrar que eu falei que eram 40 deixa eu ver se eu lembro aqui agora, 45 itens e na verdade acabaram sendo 51 itens porque tinha um pacote da iMusic pra chegar que eu não sabia se chegaria em julho ou em agosto mas chegou em julho, inclusive também já fiz o unboxing e vou estar deixando o link aí na descrição foram os últimos discos aí, os últimos itens que chegaram no mês eu vou estar mostrando todos esses CDs que entraram pra coleção aqui independente de eu já ter mostrado em algum momento ou não e aqueles que eu já mostrei em unboxings, enfim eu vou mostrar rapidamente os outros com um pouco mais de detalhes dizendo onde eu comprei e tal não estarei tirando em card pra mostrar como normalmente eu costumo fazer porque senão o vídeo vai ficar muito extenso mas eu estarei mostrando então pra vocês aqui os 35 itens em CD vários clássicos, itens difíceis de achar, enfim bandas que entram pela primeira vez na minha coleção acho que foi um grande mês aí em termos de aquisições e eu estarei compartilhando com vocês agora esses 35 CDs então antes disso você já sabe, caso não seja inscrito deixe a sua inscrição no canal ative o sininho das notificações pra receber todas as novidades siga também a página no Instagram que eu sempre deixo o link aí na descrição do vídeo deixe o like se você gostar do vídeo, porque ajuda bastante na divulgação aí deixe também o seu comentário porque eu sempre leio e respondo todos os comentários você também pode considerar ser um membro do canal estamos chegando próximos a 2 mil inscritos quando tivermos alcançado essa meta vou lançar um vídeo aí com alguma ideia não sei se exatamente um sorteio ou um concurso mas algo que possa recompensar vocês aí com algum tipo de prêmio então deixe aí a sua inscrição, compartilhe o vídeo com seus amigos então vamos lá para o vídeo de aquisições parte 2 CDs do mês de julho de 2023 então galera, aqui eu vou começar pelos CDs adquiridos pela iMusic e vou mostrar rapidamente já que foi feito o unboxing lembrando que o link vai estar aí nos cards do vídeo para quem ainda não assistiu, tá? então vou estar mostrando aqui brevemente esses CDs deu um baita de um trabalho para separá-los aqui, né? porque conforme eles foram chegando eu já fui organizando aqui as prateleiras então fiquei aqui uns bons minutos procurando tudo para mostrar aqui para vocês mas está aqui a seleção de discos então na iMusic chegou aqui o Nazareth uma coletânea tripla chamada Ultimate Collection são 50 músicas aqui nesse CD gostei muito dessa edição gostei muito desse disco já vim ouvindo o Nazareth com mais atenção durante um bom tempo, né? e agora mais ainda me interessei pela banda possivelmente estarei aí mais para frente pegando mais itens deles uma bandaça maravilhosa muito mais do que Love Hurts muito mais do que algumas baladas é uma belíssima banda de rock'n'roll aí o Nazareth muito legal essa edição muito caprichada também dessa mesma coleção também peguei aqui Ultimate Collection do Emerson Lake & Palmer só que aí já não é mais esse formato de JPEC ele é em DigiSleeve infelizmente, tá? não é a mesma coisa até um pouco difícil aqui de tirar o CD sobretudo aqui na parte do meio, né? mas é uma edição bem interessante para quem tem pouca coisa da banda aí na coleção tá aqui o CD, fica armazenado dessa forma então tá aí o grande ícone, belo trio do rock progressivo aí de Emerson Lake & Palmer também peguei nessa edição Ultimate Collection esse CD do Sweet, né? já postei lá no Instagram escutando ele e tal um descasso maravilhoso também uma outra banda que eu tenho me aprofundado bastante aí nos últimos tempos, né? e que é sensacional é a banda que eu mais tenho ouvido aí nos últimos dias sem dúvida nenhuma seja por meio desse CD seja por meio do Spotify, enfim então uma bela edição aqui também do Sweet Ultimate Collection e peguei lá também na E-Music o Standard Class do Judas Priest então naquela edição aqui que tem aquela edição especial, né? de remasters do Judas Priest belíssima edição, caprichadíssima ótima qualidade de som já escutei também lá na E-Music também peguei o Fleetwood Mac o The Dance o álbum ao vivo deles, né? tô fazendo uma série aí aos poucos de álbuns ao vivo no canal esse daqui é um dos álbuns ao vivo importantes que me faltavam, né? é a reunião da banda lá em 1997 com a formação clássica do Rumors, enfim, né? e um belíssimo disco aqui uma grande seleção de músicas e uma grande performance da banda Fleetwood Mac The Dance e por fim peguei também lá na E-Music essa belíssima coletânea aqui do Duran Duran coletânea Greatest né? até tô pegando bastante coisas do Duran Duran aí nos últimos tempos mas ainda não tenho tudo tem algumas músicas aqui importantes da discografia da banda que eu não tenho ainda na coleção pois não tenho todos os discos de estúdio então essa coletânea aqui veio muito bem a calhar então esses foram os seis CDs que eu recebi pela E-Music quem quiser ver com mais detalhes o link tá aí no card do unboxing pra encerrar os discos que eu já mostrei no canal também vou passar por eles aqui rapidinho e aí eu deixo também o link no card daquela caçada que eu fiz em alguns cebos ali na região da CEA aqui em São Paulo eu peguei lá o The Best of Men at Work né? uma coletânea do Men at Work muito boa, muito legal então já tinha um ao vivo deles aqui no Brasil e agora tenho também essa coletânea vários clássicos aqui Down Under, Overkill, Who Can It Be Now It's a Mistake belíssimo disco peguei também o Genesis um disco ao vivo o Genesis Live The Way We Walk que é o volume 2 que é o The Longs as músicas mais longas eu já tinha o volume 1 que era o The Shorts e agora completei aí essa parte do Genesis Live que é em dois discos muito bom também excelente aqui já escutei várias vezes também mais do que recomendado também peguei lá mais um ao vivo muito bom o Ozzy Osbourne o Speak of the Devil que é o CD ao vivo do Ozzy no qual ele apresentou as músicas clássicas da carreira dele ali com Black Sabbath então belíssimo disco aí ao vivo muito muito bom Speak of the Devil do Ozzy Osbourne peguei também esse daqui um dos meus discos favoritos de Purple aí possivelmente com certeza top 10 o Purple pra mim que é o Perpendicular é a grande estreia aí do Steve Morse na banda né e eu tô aí tentando completar a discografia do The Purple né tá até que evoluindo bem nos últimos tempos é uma edição tá bem surradinha aqui e tal mas o disco tá tocando muito bem o CD aqui e é muito bom o Perpendicular tem simplesmente uma das melhores músicas pra mim já gravadas na história que é Sometimes I Feel Like Screaming música lindíssima também peguei essa coletânea do BB King daquela série Masters do Blues Kansas City em 1972 na verdade isso daqui é uma performance ao vivo que traz nem tirei os adesivos do Sebo ainda né então já tem algumas edições aqui da Masters do Blues não tinha ainda o volume do BB King do Aerosmith eu peguei o Just Push Play se eu não me engano é de 2001 esse disco é um disco que não é dos melhores do Aerosmith mas é um disco interessante tem seus méritos também então bem legal aí Just Push Play Aerosmith também é uma banda que eu pretendo fechar a coleção e pouco a pouco estou adquirindo aí os itens que me aparecem em oportunidade e tem também o Have a Nice Day também adquiri aí nessas caçadas pelo Sebo do Bon Jovi se eu não me engano é de 2005 esse disco não é dos melhores do Bon Jovi é um disco até um tanto irregular mas tem coisas legais aqui como a faixa título então Have a Nice Day do Bon Jovi todos esses aqui em algum momento já apareceram no canal agora vamos para as novidades começando aqui eu já mostrei na parte 1 lá do vídeo que eu adquiri é aquele item raríssimo do Striper lá com o Sandro do canal Vinho na Parede que é o Live at Whisky e duas fitas cassetes e junto nesse pacote eu peguei também um CD que é o Firepower de 2019 último álbum do Judas Priest fazia um bom tempo acho que eu escutei no lançamento e depois ouvi alguma coisa ou outra uma música ou outra solta e reescutando esse disco aqui é fenomenal é fantástico esse trabalho aqui o Judas Priest está de parabéns por essa altura da carreira está colocando discos tão bons como esse então Firepower o último do Judas Priest em CD adquiri lá com o Sandro do canal Vinho na Parede pela Shopee eu peguei um CD do Dire Straits estou com a coleção aqui de estúdio fechada os principais ao vivo e dos principais discos da banda que me faltava era esse aqui que é um ao vivo na BBC é o Live at BBC do Dire Straits eu gosto dessa série de bandas que trazem as performances ali na BBC e aqui tem oito canções enfim a maioria é do primeiro álbum ou é o primeiro álbum na íntegra não vou me lembrar que é o certo mas bem legal a performance da banda a banda ainda era um quarteto um tipo de som bem cru até parece que são várias performances aqui deixa eu ver das músicas 1 a 7 é uma formação da banda elas foram gravadas em 78 ainda e a última faixa aqui que é Tunnel of Love é a única que foi gravada depois lá em 81 já tinha tecladista na banda enfim então é um retrato bem legal do começo da discografia e do começo da carreira do Dire Straits um ótimo álbum aqui BBC Sessions o Live at BBC melhor dizendo do Dire Straits também mostrei na primeira parte lá um LP que eu comprei com o meu amigo Vidal Neto do The Police o Synchronicit vou estar deixando aí no card também já fiz vídeo sobre o The Police que eu completei a discografia foi ele me mandou alguns presentes muito bacanas três CDs muito legais na verdade esse daqui é o único que eu ainda não ouvi eu pretendo fazer isso ainda que é o Andreas Kisser lá do Sepultura em carreira solo o Ibris parece que é um CD promo ele tem aqui essa embalagem de G-Sleeve o CD aqui mas ele vem até com faixas multimídia como diz aqui tem vídeos e fotos depois eu vou estar testando isso também e escutando com atenção aqui esse disco vai ser uma música bem mais pesada no estilo Sepultura vamos conferir depois para ver como é ele me mandou outras duas que eu já ouvi um deles eu já conhecia aqui tem o Anjos do Hangar que é uma uma banda de podemos dizer white metal white rock rock cristão música cristã pesada brasileira então bem legal algum silêncio até veio somente os encartes e o CD eu já providenciei uma caixinha para ele aqui de acrílico e é bem legal um som muito muito bom mesmo que faz aqui essa banda e a outra muito bom também o segundo álbum do Saracen o grande ícone da New Wave of Breach Heavy Metal o álbum de estreia sensacional é um clássico e esse daqui é o segundo álbum da banda que é o Change of Heart e que é muito bom também isso aqui é uma edição nacional até bem simples o encarte do outro lado ele não traz nada mas a qualidade de som muito boa e é um descasso muito legal fiquei muito feliz em ter recebido esse presente pelos três CDs mas esse Saracen aqui é sensacional agora preciso ir atrás do primeiro que é muito bom também e aqui agora as aquisições que faltam são as que eu peguei ou na Valhall Music ou com o Sidney Discos gravei um vídeo inclusive falando um pouco a respeito dessas aquisições que eu tenho feito mais em vendedores nacionais e vou estar mostrando para vocês aqui quais foram começando pela compra que eu fiz lá na Valhall Music aproveitando a promoção deles de mês do rock eles não sei se para todos os cantos do Brasil vale a pena mas aqui para quem mora em São Paulo está valendo muito mais a pena pegar as coisas pelo site da Valhall Music o frete barateou bastante chegou muito antes do prazo estipulado algumas transportadoras que eles estão utilizando ali não sei foi uma experiência só mas foi bastante positivo aqui para mim paguei barato no frete e chegou bem rápido então alguns dos itens que eu peguei lá ou melhor todos os itens que eu peguei lá em CD foram esses aqui Black Sabbath Day Ray Gillen Years eu para ser sincero não sei se isso aqui é um lançamento oficial ou se é um butt lag eu sei que é uma edição argentina e é muito bacana porque traz aqui a formação com o Ray Gillen nos locais que não chegou a lançar nada oficialmente com a banda e tem várias músicas aqui do do Eternal Idol então a gravação original do Eternal Idol aí e mais alguns bônus como o Danger Zone que é lá do do álbum Seven Star tem War Pigs enfim Symptom of the Universe algumas edições ao vivo parece que num programa de rádio lá então bem legal aqui o Ray Gillen nos locais do Black Sabbath o Ray Gillen Years Outra aquisição muito boa que eu fiz por lá foi essa aqui o Saxon The Eagle Has Landed edição de 40 anos de banda 4 e Live e traz várias performances em 3 CDs ele abre aqui dessa forma em 4 então uma edição caprichadíssima do Saxon eu só tinha o Crusader em CD aqui e agora esse disco ao vivo veio muito bem a calhar pra poder escutar aqui os principais clássicos do Saxon principalmente o disco 2 que traz as performances lá no Woken com versões orquestradas e tal com quarteto de cordas eu acho muito legal acabou tendo um desastre aqui eu deixei cair no chão aqui quando eu tava arrumando ele deu uma machucadinha aqui do lado mas mesmo assim tá aí bem bacana esse Saxon The Eagle Has Landed de 40 anos uma verdadeira obra-prima se tratando de discos ao vivo o Saxon ao vivo é muito, muito bom mesmo e principalmente esse CD 2 aqui me chama muito a atenção mas os 3 são ótimos então Eagle Has Landed Foreign Life temos também aí dois discos do Ice and the Earth que eu peguei lá na Valhall sendo um deles o Tribute to the Gods gosto muito esse daqui é um dos melhores discos de covers já feitos na história se não for o melhor é um dos meus favoritos nesse segmento o Ice and the Earth fez aí o Tributo aos Deuses Tribute to the Gods aqui tem performances do Ice and the Earth de músicas do Kiss como Creatures of the Night e God of Thunder tem músicas aqui do Iron Maiden como Number of the Beast músicas do ACDC como Highway to Hell It's a Long Way to the Top o Black Sabbath também tem lá sua música título tem música do Judas Priest Screaming for the Indians tem Hello By The Dynamic também do Iron e pra mim o ponto altíssimo desse disco que é dois covers do Blue Ishter Cult as músicas Burning For You e Seeds on Flame with Rock and Roll é uma banda que certamente influenciou demais o Ice and the Earth então tá aqui um belíssimo disco de cover deles e peguei também o Live at Ancient Coral não lembro exatamente que ano que ele foi lançado foi ali acho que meados dos anos 2000 é um disco duplo ao vivo que é maravilhoso mostrei já pra vocês lá na primeira parte que eu peguei o DVD do Alive na Tens que é um disco ao vivo sensacional e esse aqui também é incrível então Ice and the Earth Live in Ancient Coral muito muito bom mesmo e aí minha coleção do Acept que deu uma bela de uma crescida aqui aproveitei a promoção pra pegar os quatro CDs que eles tem naquela edição deixa eu ver se eu lembro aqui o nome Platinum Collection então ela vem em Sleep Case tá aqui o alto intitulado Acept álbum de estreia então todos eles vêm com essa proteção aqui em Sleep Case deixa eu ver aqui porque ele não tá querendo sair aqui agora foi então ele tem aqui a proteção em papelão e tem o CD aqui acrílico vou abrir só um deles aqui pra mostrar pra vocês porque o padrão é o mesmo né é uma parceria aí da Valhall com a acho que é a ATM não sei aqui exatamente qual que é o nome da da produtora né mas é uma edição muito muito boa muito legal em kart bem bacana né tem o Sleep Case tem a qualidade de som muito boa realmente é muito bem feito né gostei muito dessa aquisição aqui da Platinum Collection então tem o álbum de estreia tem o Hattles and Wild tudo nessas edições tá o I'm a Rebel muito bacana também e o Breaker são quatro CDs não tinha nada do Acept na minha coleção peguei esses quatro e aí pra finalizar os CDs que eu peguei lá com o Sidney Discos né duas compras diferentes peguei uma chegou no começo do mês e a outra chegou mais pro final do mês né na primeira compra eu peguei aqui esses álbuns do Kiss né o Unplugged maravilha esse disco aqui né vou quando eu tô falando aí sobre discos ao vivo em um certo momento eu vou falar também dos meus discos acústicos que eu tenho na coleção e dos preferidos esse aqui certamente estará ali em posição bem alta nessa lista tá então o Kiss Unplugged uma maravilha de disco acústico e também o Kiss Alive 3 tá na década de 90 também a terceira edição aí do Alive muito muito boa aí performance incrível ao vivo do Kiss um ótimo setlist né músicas até um pouco pouco tocadas pelo Kiss normalmente e que entraram aqui nesse setlist então um CD bem bacana não tem os outros Alive ainda mas pelo menos o 3 aqui eu já consegui lá com o Sidney também então né peguei um outro do Icept o Balls to the Walls junto com o Metal Heart tinha os meus favoritos da banda muito muito legal essa edição aqui uma edição importada muito bacana mesmo né e aí olha só o tamanho da da atualização né que eu dei na verdade foi na verdade o pontapé inicial da minha coleção do Icept não tinha nada do Icept na coleção peguei aqueles 4 lá na Valhall e peguei esse aqui com o Sidney o Balls to the Walls peguei também o Roxy Music um dos últimos discos que me faltavam assim dos realmente importantes sem contar com algumas coletâneas e tal do Roxy Music é esse ao vivo aqui né Heart Still Beating se eu não me engano esse ao vivo aqui é de 90 alguma coisa aqui tá falando que é de 1990 né então uma das reuniões ali que o Roxy Music fez não tenho certeza quanto a data aqui não mas é uma performance muito legal vários clássicos da banda né reunindo aí os membros da formação clássica o Paul Thompson o Ed McKay o Phil Manzanero e o Brian Ferry uma ótima performance aqui Heart Still Beating ao vivo do Roxy Music e aí na última compra que eu fiz com o Sidney peguei aqui o Aladdin 100 né do David Bowie maravilha de disco também tô tentando dar uma atualizada aí na minha coleção de Bowie que é um bom tempo eu não pego nada mas é um artista que eu pretendo ter tudo né tudo muito bom aqui tem um cover maravilhoso de Let's Spend the Night Gather dos Rolling Stones e as músicas autorais incríveis também um belíssimo um dos melhores discos aí do David Bowie sem sombra de dúvidas né então muito legal aqui o Aladdin 100 peguei esse daqui também que foi a surpresa né quando eu vi no Instagram que ele tinha esse e até já fazia um certo tempo que ele tinha divulgado lá foi o que me chamou a atenção eu ia comprar esse aí aproveitei e fiz esse outro pacote né mas que é o Demon você é The Night of the Demon mais um grande clássico aí da New Wave of Rich Heavy Metal que é um movimento que eu tô tentando pegar o máximo de coisas que eu consegui inclusive das bandas mais lá do B né e esse disco aqui é uma obra-prima o álbum de estreia dele se eu não me engano é de 80 ou 81 e cara aqui tem Knights of the Demon tem One Hell of a Night Decisions Liar enfim sensacional esse disco né é uma capa bastante sinistra e tal né mas o Demon não tem nada a ver com a banda de Black Metal ou banda satânica nem nada do tipo é uma banda da New Wave of Rich Heavy Metal que faz um metal tradicional de muita qualidade aí então não é tão simples de achar isso daqui edição nacional que eu consegui encontrar lá com o Sidney peguei também dois CDs lá do Supertramp né uma banda que eu também ainda não tinha nada na coleção então eu peguei o Crime of the Century sensacional esse daqui um dos melhores discos da banda né é o meu favorito aí junto com preciso pensar um pouquinho melhor qual que fica em primeiro e segundo mas junto com Blackface na Blackface na América que esse eu ainda não tenho né mas peguei aqui o Crime of the Century uma edição bem bacana e peguei também um ao vivo maravilhoso clássico e que até já fiz um vídeo dos anos 80 e aí quando eu menciono lá o Supertramp Live em Paris eu coloco na lista dos que eu já tenho né mas eu não mostro não mostrei ainda porque não tinha chegado e agora tá aqui ó CD duplo maravilhoso aqui essa performance Supertramp Live at Paris um dos melhores discos ao vivo da década de 80 um dos grandes clássicos ao vivo de todos os tempos e que era uma grande lacuna ainda na minha coleção e também com Sidney né pra finalizar esse vídeo peguei mais um CD do Triumph né o grande trio canadense aí o Allied Forces né que é o grande disco do Triumph uma maravilha aqui esse CD é uma verdadeira obra-prima né se não me engano são oito canções aqui deixa eu ver nove nove músicas maravilhosas né e o Triumph foi uma baita de uma banda eu já tinha aqui o Never Sue Render e agora acho que é Never Sue Render o nome do disco é aquele da capa laranja e agora tem aqui também o Allied Forces né também já escutei muito uma beleza de disco né então tá aí os CDs as aquisições em CD deste mês de julho né foi um recorde absoluto com 35 CDs e 16 itens entre LP cassete e DVDs né então tá aí lembrando a parte 1 pra quem ainda não viu também o vídeo só falando daqueles que eu peguei na caçada ali pelo pelos cebos na Praça da Sé e também agora finalizando com esses grandes clássicos aqui consegui iniciar a coleção de várias bandas que eu ainda não tinha nada consegui pegar aqui vários itens interessantes e clássicos que eu ainda não tinha que eram lacunas da minha coleção algumas raridades como o Demon aqui o Night of the Demon então realmente foi um mês muito legal aí para a coleção agora deixa aí os comentários o que vocês acharam das aquisições o que vocês adquiriram aí nesse mês onde vocês têm comprado se vocês conseguiram alguma raridade algum bom preço aí vamos interagir aí nos comentários lembrando também de você deixar o like caso tenha gostado do vídeo assistir os vídeos que estão aí no card compartilhar com os amigos seguir lá a nossa página no Instagram e se inscrever porque em breve teremos aí uma surpresa quando chegarmos aos 2 mil inscritos valeu e até a próxima